Número 3. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, também técnico-judiciário, CESP 2010. É o mesmo concurso da questão anterior. A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item seguinte. O poder legislativo federal é bicameral e exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. De graça, né? Uma afirmativa de graça. Ponto garantido no dia do concurso. O poder legislativo federal da União é bicameral? É. Exercido pelo Congresso Nacional? Sim. Que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Exatamente. Câmara dos Deputados representando o povo, o Senado Federal representando os estados e o Distrito Federal, a federação. Então, o item está totalmente correto. A questão de número 3, uma questão básica, tá? Em termos aí, gente, ó, de poder legislativo. Isso aqui, ó, é o artigo 44 da CF 88, ó. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pô, né? Aproveitando aqui, ó, parágrafo único, cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, a organização do legislativo da União é bicameral? É. Câmara e Senado. E nos estados? E no Distrito Federal? E nos municípios? Nós temos uma organização bicameral do legislativo? Não. É unicameral. Eu só tenho a Assembleia Legislativa nos estados. A Câmara Legislativa do Distrito Federal no Distrito Federal. A Câmara Municipal no seu município. Então, nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, a organização do poder legislativo, ela é unicameral. No plano federal, a organização é bicameral. A gente tem Câmara representando o povo e Senado Federal representando a federação. Por isso que, inclusive, a doutrina fala que o nosso bicameralismo é um bicameralismo federativo. Por que existe essa expressão bicameralismo federativo? Porque a gente tem duas casas, justamente para uma representar o povo e a outra representar a federação, os estados, o Distrito Federal, no caso do Senado. Afinal de contas, cada estado e o Distrito Federal elegerão três senadores. Então, eu tenho esse bicameralismo federativo. Então, a gente tem esse tipo de questão mais básica, mais importante para vocês entenderem a organização do poder legislativo no Brasil. Lembrando que legislatura dura quatro anos, tá? Legislatura é aquele período quadrienal de trabalhos de uma casa legislativa. Não confunda legislatura, que são quatro anos, com a sessão legislativa ordinária, que é o ano normal de trabalhos de uma casa legislativa, ok? Lembrando que a sessão legislativa ordinária no Congresso, ela começa no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, ali no meio do ano, tem um recesso do meio do ano, retoma-se a SLO, a sessão legislativa ordinária, no dia 1º de agosto e eu tenho o encerramento dela no dia 22 do 12. Então, é 2 do 2 até 17 do 7, 1 do 8 a 22 do 12. É a sessão legislativa ordinária no Congresso Nacional, o ano normal de trabalho do Congresso. Isso é SLO, sessão legislativa ordinária. Não confunda com legislatura, que é o período quadrienal de trabalhos, tá? Quem quiser conferir as datas da SLO, é o artigo 57 da Constituição, o caput do artigo 57 da CF 88. Tranquilo?